Oi gente, olha, vou mostrar o percurso pra vocês pra chegar no Shopping Carnot Aqui a gente tá em frente o Shopping Valtier nas bancas, tá? Da rua Tears, porque o Shopping Valtier ele pega essa esquina inteirinha Desde a Avenida Valtier lá, ó, até aqui Toda essa esquina inteira aqui, a quadra inteira é o Shopping Valtier Aqui é o Shopping Mil Bancas Aqui onde tá essa faixa, o Shopping Mil Bancas Ali, um pouquinho mais na frente, é o Valtier Premium, tá? Então a gente tá na esquina da rua Tears com a Alexandrino Pedroso E do lado de cá é o Shopping Porto É uma população de shoppings aqui nessa esquina, tá? Ó, Valtier, Valtier Premium, Mil Bancas, Shopping Porto Aí o que que a gente faz? A gente entra aqui na Alexandrino Pedroso Tá? Do ladinho do Valtier Ó, a banca, as Valtier já fechou agora, tá? Aí a gente entra E vamos seguindo aqui até a Avenida Valtier, que fica ali na esquina Vamos atravessar a Avenida Valtier Aí ali na esquina É o Shopping Valtier que pega tudo isso aqui, né? Como eu acabei de falar Ali na esquina tem o Azulão Tem muitos ônibus de excursão que param no Azulão E essa é a Alexandrino Pedroso Ó, Valtier Entrada pro Valtier O Valtier tem várias entradas Aqui pela Alexandrino Pedroso Pela Avenida Valtier Pela Vitor Hugo E pela Coatiers Tá? Ele pega Ele pega a quadra inteira esse Shopping Valtier Por isso que ele é tão conhecido, é enorme, né? Eu sempre filmo aqui Várias blogueiras filmam aqui Ó o Azulão, tá? Aí chegamos Alexandrino Pedroso com a Avenida Valtier A Avenida Valtier Ela é continuação da Monsenhor de Andrade A Monsenhor de Andrade fica lá na frente Onde era a antiga feirinha da madrugada Mas não vai dar pra eu me passar Vou ou não vou? Não vou deixar eu passar Agora eu vou Bom, atravessei a rua Avenida Valtier Sigo reto Continuo na Alexandrino Pedroso, tá? Aqui é Azulão Então É só seguir a Alexandrino Pedroso mesmo Não tem erro Tá? Aí a gente Vai passando Azulão Ai, bati ali também um susto Tem um Shoppingzinho aqui também Azulão Passa do lado Alexandrino Pedroso Tem dois Shoppingzinho aqui na frente Que eu não sei o nome Mas a minha intenção É chegar até o Carnot Uma construção aqui na esquina Então Segui reto Esquina da Tiers Com Alexandrino Pedroso Aí sim com Alexandrino Pedroso Olha, já estamos chegando É ali na esquina Naquele todo vermelho Aqui É aqui, gente Com a Canô Com a Canô Que é paralela à rua Tiers Fica atrás da rua Tiers Uma rua tranquila Tranquila Tá vendo? E aqui já é o Carnot Na esquina Sobe o Carnot Vou entrar no Carnot aqui Penúltimo corredor Penúltimo corredor Entrei Ó Box 103 122 Bom, entrei lá no Shopping Car do outro comecinho Aqui tem uma lanchonete Aqui tem uma lanchonetezinha Vamos ver Virou aqui Onde tem a lanchonete Logo ali vai ter Aquelas saias de tecido nobre Que eu sempre falo Né? Essas daqui E é na frente, gente Na frente Moda Fitness São dois box Tem muita coisa legal Vou mostrar o cartão primeiro E depois que eu mostrar o cartão Eu já vou mostrar as roupas E falar os preços e os tamanhos Tá bom? Ó, o cartãozinho Você tem Instagram também? Instagram eu ainda não tenho Ainda não tenho Instagram Peraí, gente Mas pode chamar no WhatsApp Que eu dou todas as informações Ah, tá No WhatsApp dá todas as informações Você entrega em ônibus? Entrego também Faz correio? Faço correio também Faz correio É... Pagamento A vista Ela aceita cartão Só dinheiro, amiga Só dinheiro, tá, gente? Mas também, gente Olha os preços que ela tem Olha os preços Olha essas blusinhas aqui Mostra um meio pra gente Olha essas blusinhas de alcinha Olha a gracinha de alcinha aqui, ó Tá vendo? Quanto tá? Cinco reais Cinco reais Aí tem listadinha Aí tem listado E tem todas as cores no início Olha a listadinha E tamanhos Tem PMG e GG Mostra uma GG aí Eu sempre vou pela maior Porque depois a gente já sabe, né? Essa é da maior Ó, GG E tem esse... Olha o tamanho Olha, gente Se precisar Eu tenho G1, G2, G3 E é dez reais Ah, você tem também? G1, G2, G3? Tem plus size também Tem plus size Dez reais E esse tamanho padrão Até o GG Que é o... Que vai até um 40... O quê? 44? Isso Até o 44, cinco reais Tá bom? Aí tem o bem grande De plus size Essa é de dez reais Essa é dez Mas tem até o G3 Essa é G1 Olha, gente Essa é G1 Vai até o G3 Camisetinhas de alcinha Uma gracinha E várias cores, tá? Olha lá as cores dela Tem todas as cores Todas as cores No plus size também Tem todas as cores? Tem, tem todas as cores também Gente, tô mostrando as camisetinhas Mas não é só camisetinha não Ela tem as básicas Que são dez reais Peraí Deixa... O pesado tá passando aqui Ó, as basiquinhas Dez reais Essas aí também são dez? Essas de maior comprida? Aí tem PMG e GG Gente, tudo dez Tudo dez Manga comprida E tem G1, G2, G3 Quinze reais A G1, G2, G3 É quinze reais Depois você mostra uma pra gente? Eu Essa sem manga Ali tá quanto? Fitness A de alcinha tá oito reais Tipo regatinha, né? Oito reais Regatinha de academia Tá, regatinha de academia Oito reais Olha, tem vários Olha, essa daqui Qual que é? Mesmo o tamanho? A G1 Vai até o G3 Vai até o G3 E quanto? Quinze reais Quinze reais Quinze reais Quer dizer que até o número G é dez Até o PMG e GG é dez Que o GG deve vestir o 44 A 44 Aí passou, é quinze reais Mas vai até o G3 Aí tem as calças de academia Calças de academia Elas são de qual material essas? Poliamida Poliamida Dezoito reais Dezoito reais Olha que lindas Tem shortinho, dez reais Essas calças, elas são qual tamanho? Do P até o GG O GG veste cinquenta e dois Do P... Ah, é? É Nossa Por dezoito também? Dezoito reais Preço único Preço único E esse preço é pra comprar quantas peças? A partir de três peças já... Já sai o preço... Pode ser variado, tá amiga? Tá, já sai o preço de atacado Isso, de atacado Se quiser varejo vai ter um pequeno acréscimo Ah amiga, só de um real e dependendo eu nem ponho o acréscimo Tá, então fala que vem do meu canal aqui É, vem do canal que já tá caro Dá pra ser atacado Aí tem topinhos do P até o GG Deze reais os tops Treze reais Combilando o conjunto da calça Eles tem bojo, né? Pelo que eu tô vendo Tem bojo E tem sem bojo quem precisar Tá, com bojo é treze Sem bojo tem diferença de preço ou é a mesma coisa? É dez Ah, sem bojo é dez Aquele pretinho que é tamanho grande ali, ele tá quanto? Dez reais Dez reais que é sem bojo E ele é grandão, hein? É grande E esse é um G, viu? É um G Tem até o GG Olha a camisetinha fofa ali Essa daí é uma tamanho padrão, essa cor de rosa Essa daí é com cropped Essa daqui é tamanho G1 G1, essa é de quinze reais Dez Dez reais, gente, olha só eu errando o preço Ó, tem os cardigan também Hum, que graça Que é vinte e cinco Vinte e cinco reais Esse é um tamanho único Ah Tem todas as cores Que são estas É Que são estas Hoje eu não vou ter, mas segunda já chega a todas as estampas Ah, quer dizer Olha o cordeiro rosa, que fofo É, vai chegar por causa Branquinho, preto, vinho Tá, agora vamos de shortinho Shortinho tá quanto? Shortinho tá dez reais Shortinho, dez reais Olha aí E vinho com renda também Aham Igual da calça Ah, tá Tá E tem todas as cores Todas as cores Tem no verde, no preto, no rosa Eu tô vendo uma calça ali que é flare, né? É, a flare A flare tá dezesseis reais Mais barata? Mais barata Mais barata, gente De cento reais Do pé até o jejum E ela é tecido, é o piquê? Esse daqui é piquê Piquê Aí eu vejo até os cinquenta essa calça Até os cinquenta, gente Olha os preços dela Tá muito bom Ótimos Esses shortinhos que estão aqui no manequim São os mesmos que estão aqui na Arara? Isso São todos Olha lá E tem o short saia também Olha Quanto mesmo o shortinho? O short saia é treze E só o short é dez Esse então que eu tô mostrando é dez E esse aqui é treze Ó, deixa eu mostrar aqui Aí tem os modelinho aqui em cima Se você conseguir pegar Ah, tá E esse daqui vai até qual numeração? O short saia? Do pé ao jejum Do pé ao jejum, tá? Aí vai até o quarenta e oito Até o quarenta e oito Essas aqui são aquelas calças que estão no manequim, né? Olha, gente Tem todas as cores também Todas as cores Muita Muita variedade aqui Olha, gente As blusinhas As blusinhas Tem a de academia Até o GG Aham Várias cores também Olha Essa é de oito, né? É, oito reais De oito reais Todos os tamanhos Isso Ó, essa aqui é uma resinada Muito legal Bem gostosinha Bem gostosinha E também tem Rasgada atrás também Se precisar Peraí, gente Deixa eu enfiar o braço aqui pra vocês verem Ó Tá vendo? Atrás Ela é rasgadinha Ó Aí tem três opções Três opções? Tem rasgado Ah, tem a rasgadinha do lado E tem da lateral Aqui, peraí Deixa eu mostrar Ó, rasgadinha no ladinho Tá Nas costas, na lateral Ou toda lisa Ou toda lisa Sem nada nas costas Sem nada Pra quem não quer o ventinho É Aí tem todas as cores Deixa eu mostrar o manequim O shortinho lá no manequim E aquela ali Que tem uma tela Tudo 18 Tudo 18, olha Vai do P até o GG também Ó, gente Tem uma aqui, ó Que tem uma telinha Tá vendo? Olha Que legal Um short saia Short saia Então tem estampada Tem liso Tem liso E cores? Tem todas as cores E tem estampada também Todas as cores Estampada Essas aqui são as cores da básica Ah, tá Ah, tá Tá Da básica Aquela Igual aquela vermelha? Que é a segunda Pera Decote V Que é aquela ali, né? Que é no caso essa Certo Olha, as cores Essa Essa vinha aqui Essa vermelha aqui De decote V Ela tem todas as cores aqui Que eu tô mostrando dobradas Tem mais de 15 cores Mais de 15 cores Todo dia chega cores novas Todo dia cores novas É confecção própria? Confecção própria, gente Por isso que tem esse preço Blusa G até R$5 Basiquinha R$10 Alcinha R$5 As calças com poliamida R$18 Aquela de piquê Quanto mesmo? Você falou que era mais barata? R$16 R$16 Tudo precinho Tá Aí quando vocês vierem aqui Já aproveita E passa aqui Na Morena Sá Que é aquela Loja que tem aquela saia De tecido nobre Tá? Fica bem na frente Tá bom? O que é isso aqui, hein? Isso Isso daqui é calça De cirrer De cirrer Ah Tá vendo como a gente descobre as cores? Tá quanto a calça de cirrer? Dá R$16 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 Não dá pra acreditar Aí tem todas as cores Não dá pra acreditar Gente Calça de cirrer De toda E o tamanho? PMG e GG PMG Olha, preta, azul Preta, azul Verde E cinza E o que? E preto Aham Cinza Tem dois tons de cinza Tem Tem uma que aparece prateada Uma chumbo Aí a verde Azul marinho A preta E a vinho PMG Calça de cirrer E GG também Embaçou Desembaçou Desembaçou Você não pôs no manequim Aziz Esse Rê? Porque chegou agora E vai chegar muito Ah, tá Então da próxima vez que eu vim Filmar Vai chegar mais Já vai estar no manequim Vai chegar mais blusas Tá Lindas Tá bom, gente? Então, beijos Até o próximo